O que é isso, rapaz? Uma pulseira de laranja. Essa hora aqui eu me arrependo de ter vindo, tá vendo? Aproveita enquanto o ar condicionado tá ligado, o meu lá já tá corizando. Isso é isso aí, mãe? Eu vou desligar. Eu vou desligar. Não, amiga, bota no trinta. Vai ela inventando o ar. Vai desligar pra quê? Vai começar a fazer um calor da distóia. Eu tô passando mal. Vou ficar passando... Vou ficar passando mal por causa de você. É? Em casa não tem um ventilador, rapaz. É o quê? É o quê que o pessoal falou? Por que que a gente não ficou na praia pra ver o eclipse? Ah, eu vou ver o eclipse. Eu vou ver o eclipse. Eu já tô... Eu já tô vendo o eclipse. E aí? Só sei tomar água hoje, bom dia, vó. É bem senja mamãe que ela forfa. E aí? É? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL